Alerta, Nicole, os números foram atualizados, foram oito veículos atingidos ali por pedradas que danificaram principalmente parabrisas, mas alguns carros foram amassados também, tiveram vidros laterais quebrados, ou seja, um prejuízo tremendo e também muita dor de cabeça para esses proprietários desses veículos ali, aqueles que não tem seguro vão ter que correr atrás agora e arcar com esse prejuízo, viu Nicole? Porque o sujeito ali, o autor, não tem condições, está em situação de rua, não tem nem como cobrar dele o pagamento disso. Quem tem seguro, pelo menos, vai escapar ali de levar esse prejuízo. O autor aí, esse homem que estava em situação de rua, a suspeita é que ele teve um surto ali e acabou jogando pedras ali nesses veículos, né? Ontem ele foi preso em flagrante, acabou reagindo à ação da polícia militar, mas foi apresentado na 5ª DP e autuado em flagrante. Hoje, pela manhã, foi levado para a DPE, já está à disposição da justiça. Hoje, até o final da tarde ou até amanhã, no final da manhã, ele deve passar por audiência de custódia e aí a justiça vai decidir se ele fica preso ou se ele sai e volta à sua liberdade e quem sabe, né Nicole? Infelizmente, a danificar o patrimônio de quem trabalha tanto para conquistar, né?